Salve, salve galerinha, salve, salve molequeada, voltamos trazendo mais um videozinho aí no canal Claudio Gamer Oficial, é, estamos trazendo aí pessoal a atualização do mapa norte do Brasil na sua versão 5.1, onde agora você consegue né, pode jogar de ônibus, então eu convido você ficar, acompanhar esse vídeo aí porque se você tiver alguma dúvida, talvez nesse vídeo vai estar sendo esclarecido a sua dúvida pessoal, o mapa aqui é do Reinaldo de Souza, vocês vão estar sendo direcionados lá no canal do Reinaldo de Souza tá, para fazer o download do mapa tá, você, é link lá, é link direto, você vai estar fazendo o download onde você está fazendo a extração, onde você vai estar extraindo o mapa e a base no seu gerenciador, tá, você vai extrair, vai colocar esse mod na sua pasta mod lá no seu gerenciador eu coloco o mapa e a base acima e tá aí funcionando perfeitinho, esse ônibus aqui pessoal, é um ônibus, é o Vistabus né, é o, na verdade é o Buscar Vistabus né, do David Gaetano, vai também tá o link pra vocês no descritivo deixa eu mostrar o mapa pra vocês, né, eu vou mostrar aqui pra vocês é, como tá aparecendo as cargas de passageiros, basta você colocar um ônibus, né, um mod ônibus pago ou free ao seu gosto, qualquer ônibus, se não quiser ser esse, um que você curta, que você gosta aí no seu mapa, que vai aparecer as cargas, tá, não tem segredo também é, outra coisa pessoal, é, que eu vou mostrar aqui pra vocês beleza, deixa eu mostrar pra vocês o mapa, o mapa tem mais, tem 200, né, deixa eu, opa, desmarcar aqui tem, ó, pessoal, o mapa aqui tem 200 cidades, olha só, a gente já explorou até um, um, 39% no mapa mas tem muita coisa bacana pra gente explorar então você pode jogar com os caminhões da base do jogo, se você quiser você pode jogar com os caminhões mod, que você bem entender, seja ele pago ou free e agora você tem a opção de jogar com pulzão fácil, simples, não tem segredo, é só você eu vou tá deixando aí, é isso que eu ia falar, vou deixar também no descritivo aí todas as informações pra vocês, tá, mesmo a gente falando aqui tá deixando todas as informações no descritivo aí que também vai estar lá no canal do Reinaldo é, sobre as, vai ter, quando você fazer o download vai ter um texto onde vai tá falando pra você onde tá as rodoviárias, tá então, basta você explorar o mapa que você vai ter maiores, maiores opções, né esse ônibus aqui, pessoal, é totalmente funcional, tá ele abre a porta, vou até mostrar, né, sobre o ônibus não custa nada mostrar olha lá, ele abre a porta é bem bacana, vai tá o link pra vocês abre o vidro aqui do motor olha lá, ó, chique do bacanizado com tranquilidade, vambora aqui é, talvez nós pegamos uma viagem mas a gente não vai fazer ela completa vou mostrar mais pra vocês mesmo, tá chega aqui tranquilo, dá aquele enter maroto as cargas vão estar sempre aqui no mercado de frete, tá você não precisa, fora isso, ó já temos três aqui, ó só a gente escolher qual a gente quer pegar, ó tá vendo temos três viagens bem bacanas aqui vou pegar essa aqui deixa eu amarrei aqui então eu vou aproveitando, vou convidando você que tá chegando agora no canal do tio Claudio aí vem, se inscreve no canal Claudio Gamer Oficial aciona o sininho deixa aquele likezão maroto você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu comentário seu like, pra dar aquela fortalecida ah, eu esqueci de falar onde a gente tá, né pessoal Êêêê, Claudião, hein a gente tá na cidade de Manaus ó, estamos em Manaus aqui no terminal rodoviário, tá beleza? eu esqueci de mostrar pra vocês então, pessoal ó que legal tem a animação dos passageiros bem bacaninha, né queridos? bora lá bora lá lembrando, mapa Reinaldo de Souza um abraço pra você, Reinaldo obrigado aí pela pela confiança aí conjunto aí, misturado ó, show de bola ó só a gente pegar a posição certinha aqui lá já opa, tio Claudio passou ó o ônibus ali dando certo pronto, ó já tá aí, ó vamos embarcar nossos passageiros vamos abrir a porta aqui pra simular, né entre senhoras e senhores pronto, pessoal isso, vou tirar a viagem só seguir nossa rota aqui viu, pessoal muito fácil muito tranquilo se vocês tiverem dúvidas aí com certeza não vão não terão mas se for alguma dúvida que eu não falei no vídeo né é vocês podem escrever aí a gente responde a gente vai tá fazendo live, né aqui, a gente sempre faz live também então apareça nas nossas lives você que é novo tá chegando agora ah, Claudio eu tenho uma dúvida eu não entendi ah, vem na live, cara a gente vai tá rodando no mapa norte do Brasil tira a sua dúvida eu tá também deixando pessoal um pack de cargas pesadas pra quem gosta de umas cargas diferenciadas é um pack gringo funciona perfeitinho aqui o pack ainda está na 1.36 mas tá funcionando perfeitinho aqui no mapa, tá eu até fiz a live também pode baixar pode pôr no seu mapa aí vai tranquilo eu vou tá também deixando alguns caminhões alguns links de alguns caminhões pra vocês então vai até aí não diz que vai ter o link do norte do Brasil vai ter o link do busão vai ter o link de alguns caminhões pra vocês bem bacanas pra vocês poderem baixar aí e colocar no seu mapa ó suave na nave tranquilidade ó assim, facinho ó que de lesura queridos vamos rodar um pouquinho pra vocês poderem né apreciar um pouquinho pra quem não conhece o mapa norte do Brasil o mapa aí é feito o nome já diz né na região norte aí do Brasil né é bem bacana aí um negócio bem bacana é que o Reinaldo faz aí disponibiliza gratuitamente pra todos nós então convido vocês a conhecer o canal do Reinaldo conhece o canal do tio Cloud aciona o sininho se inscreve temos a opção membros também queridos é muito bacana aí os membros aí sempre tão coladão que nós temos vários amigos aí algum desses logos que vocês estão passando aí são membros família Rudel para sempre que tem um destaque ah Claudio queria que você falasse do meu canal queria que você colocasse o meu logo passando a gente fala é só você vir aí ser membro família Rudel para sempre ah mas eu queria ser membro mas não quer não escolhe outro nível vem participar do nosso grupo vem se inscreve com a gente aí vem participar vem conhecer o canal claro antes de ser membro se você é novo vem 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 conhecer a gente vem conversar vem trocar uma ideia nas lives beleza sempre estamos trazendo aí novidades sempre que a gente sabe de alguma coisinha bacana a gente traz pra vocês a gente testa a gente roda em lives aí pessoal a gente roda em lives aí a gente procura sempre tá trazendo uma coisa muito 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 bacana aí não pra não deixar ó uma câmera externa aqui ó o fusão hein lindão hein pode baixar galerinha tudo frisaço pra vocês sempre lembrando caso do ontem vocês vão passar por um videozinho nosso tá e de lá vocês vão ser encaminhados sempre o link final é do criador eita meu antes tá com um problema cara eu tive que ter passado numa eu nem vi cara acho que é porque a gente usou numa outra live aí eu dei umas deu umas catada nele em algum lugar motorista meu Deus do céu então sempre nossos vídeos traz aí o link final sempre do criador tá funcionando a buzina que essas atualizações do ETS às vezes deixa alguns comandos não funcionando então vamos lá vamos lá que é nóis a setinha aqui a gente não vai fazer essa viagem tá queridos é uma viagem muito longa aqui vamos deixar a gente tá fazendo em live mas tô andando um pouquinho pra vocês verem tá funcionando perfeito então vou repassar algumas dicas aí antes da gente encerrar você vai fazer o download link direto lá no canal do Reinaldo você vai extrair os dois arquivos você vai extrair fazer vai extrair o seu inrar ou zip set vai sair dois arquivos SCS um é a base o outro é o mapa eu coloco mapa e acima do mapa a base acima disso eu coloco os mods que eu estou usando tá funcionando perfeito pra você aparecer as cargas de ônibus você basta por um ônibus dentro do jogo um mod de ônibus seja pago ou seja free fora isso já era entra no mercado de frete e seleciona a sua viagem lembrando também eu vou estar deixando no descritivo várias informações pra você ler tá pessoal leiam as informações procure o cliente antes de fazer qualquer pergunta verifique se o que você está perguntando não já está escrito ou já foi explicado no vídeo tranquilo se você perguntar pra mim qual é a ordem do mapa eu vou só recomendar pra vocês assim amigo assiste o vídeo que eu falei isso porque a gente faz o vídeo com bastante carinho pra vocês a gente vem explica então pra que vocês assistam nossos vídeos por isso que até o título desse site vai ser download o mapa norte brasil dicas importantes porque você às vezes necessita de uma dica então se você fizer uma pergunta que eu já falei no vídeo eu vou recomendar pra você assistir o vídeo agora só uma pergunta que a gente talvez às vezes passou despercebida uma informação com certeza a gente vai estar respondendo ou vai estar indicando vem numa live nós estaremos fazendo nesta semana uma live bem bacana vamos estar na verdade continuando a viagem com esse ônibus durante a gente pode estar trocando e pegando um caminhão pra vocês poderem ver também como está bacana show de bola queridos show de bola então eu acho que ficou bem explicadinho não tem segredo fácil de você entender fácil de você fazer o download fácil pra você fazer a ativação do mod certo vou mostrar mais uma eu vou encostar aqui vou mostrar mais uma vou encostar mais uma vez o mapa pra vocês pra você eu vi lá tão rápido só que ele vai mostrar vamos mostrar de novo 200 cidades você gosta de estradas de terra gosta de atoleiros tá bem bacana não tem aquele exagero onde dá dano né uma estrada de terra bacaninha tem muitos trechos bacanas até o Reinaldo me indicou vários trechos aí ó pessoal vou estar deixando um link também desse mod de tráfego aqui tá é do Jayzcat é bem bacana pra vocês também pra você poder baixar a gente vai fazer uma paradinha aqui ó bacaninha bacaninha topzera mesmo né top top vamos ligar o busão pra poder se despedir de vocês então pessoal muito obrigado aí então convido mais uma vez não é inscrito do canal do tio Claudio vem se inscreve aciona o sininho vem fazer parte das nossas lives vem fazer parte aí dos nossos comboios com os inscritos tem várias coisas no canal convido sempre não esqueça de deixar o joinha não esqueça de se inscrever fiquem todos com Deus obrigado e ah desculpa eu ia mostrar o mapa ô Claudio olha o mapa aqui mais uma vez pra vocês toda vez que eu clico no botão errado aqui ó vendo ainda tem muito chão que a gente não explorou 200 cidades é um mapa leve tá pessoal bem leve pode baixar claro não carregue ele de mods né é o essencial então vou agradecendo vocês de coração fiquem todos com Deus aquele abraço do tio Claudio até a nossa próxima live aí no canal Claudio Gamer Oficial até o nosso próximo vídeo e fui meus queridos